Música Fala ai galera, aqui é o Felipe vindo hoje com um vídeo diferente Trazendo aqui um tutorial de como fazer uma intro para seu vídeo para iniciante, tá? Vai ser uma intro simples, tá? Para você começar bem aí os seus vídeos, beleza? Primeira coisa, você vai ter que ter o aplicativo KineMaster, beleza? Ele vem com marca d'água, mas isso não é muito importante, tá? Então você pode fazer com marca d'água se você quiser Eu vou estar ensinando em outro vídeo a baixar o KineMaster, beleza? Sem marca d'água Primeira coisa, você vai no YouTube, pesquisa intro 3D grátis Aí você vai lá, pega uma intro sem nome, beleza? Vamos clicar nessa bola alaranjada E vamos aqui, vamos pôr um nome aqui Introdução, beleza? Já vamos dar um ok Aí você vai na pasta download, que vai estar a intro que você baixou do YouTube, tá? Você clica em seguinte E vai abrir aqui o painel Aqui tá o vídeo original A minha intro é de 15 segundos, tá? Mas você, o recomendável é 10 segundos A minha intro é de 15, tá? Então eu vou estar fazendo aqui uma intro de 10 segundos, beleza? Primeira coisa, você vai fazer manualmente Baixar o volume da música Baixar o volume da música Baixar o volume da música Você vai manualmente Indo devagarzinho Até vir a primeira explosão Primeira explosão Você clica em camadas Vai em texto Põe o nome do seu canal O seu nome, beleza? O nome que você preferir Você vai Você vai Aumentar ele Você vai clicar no nome Você vai aumentar Você clica na letrinha A Aí você põe a fonte que você preferir Eu vou colocar essa daqui Tá? Pra mim, que eu gosto muito dessa Você vai aumentar um pouquinho Aí intro que eu faço Eu viro o nome Assim Tá? É Vira o nome Assim Beleza? Vamos ver como que ficou Vamos ver se ficou certinho Isso Ficou certinho Agora você vai esperar Vim A outra bolinha A outra explosão Tá? Você vai fazendo manualmente Beleza? Manualmente Vai mexendo Isso Veio outra explosão Aí você vai Clica no nome Na tesourinha E separar Beleza? Separou Então eu vou começar a fazer aqui Nesse primeiro nome Primeiro texto Primeira coisa Você vai pôr uma cor na letra Que você preferir Eu vou colocar Amarelo Beleza? Amarelo Clica nessa Nessa bolinha aqui Tá? Deixa eu voltar aqui pra vocês verem E coloca Estouro Isso Vai ficar Vai estourar Né? Vamos ver Tá 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 um pouquinho adiantado Vamos ver agora Isso Ficou perfeito Beleza Beleza Vamos ver de novo Ficou posicionado certinho Ficou perfeito Você clica no primeiro texto Clica Na segunda bolinha Vai ficar Piscando Tá Você pode escolher qualquer um Tá Que você curtir Eu vou deixar piscando Piscando devagar Aí você Clica na terceira bolinha Clica em Diminuir Vamos ver como que ficou Beleza Vai ficar assim Ó Beleza Você Vai Pressionar o primeiro texto Pressionou Pressiona o primeiro texto E o segundo Vai ficar junto Assim Tá Pressiona o primeiro e o segundo Eles vão ficar juntos Não vão ficar separados Tá Vamos ver Que isso ficou bom Tá Um pouquinho antes Isso Tá Vamos ver Aí Ficou bom Agora você pressiona o segundo Isso Beleza Agora vamos para o segundo Tá Você põe uma outra cor Ou se você quiser deixar a mesma cor Tá Você pode deixar Você pode deixar Eu vou deixar Azul Vamos pôr azul Aí você vai virar A letra ao contrário Assim Beleza Aí você clica na primeira bolinha Você pode pôr estouro Qualquer coisa Aí como que é a segunda Segunda parte Eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar Girar Horário Beleza No segundo Você coloca no último Coloca Aumentar Tá Deixa no um mesmo E vamos ver Até o outro estouro Beleza Beleza Tá Ó Agora vem no outro estouro Você vai Clica na faixa Na tesourinha E separar Beleza Separando Aqui já está tudo feito Vamos ver o primeiro E a segunda faixa Tá Vamos ver Viu E aqui você vai pôr Na última faixa Você vai pôr ele Virado Assim De novo Tá Vai ser Você coloca uma cor Uma cor Cor que você preferir Eu vou colocar Roxo Beleza Aí você coloca É Estouro Tá bom Aí você vai na última bolinha Divergir Beleza É Você diminui um pouquinho A faixa Beleza Aí você coloca Aqui nos três pontinhos Duplicar Duplicou Você puxa Ele aqui Aí você coloca Desse tamanho Assim Aí vamos fazer O último O último Eu vou colocar Branco Porque vai ser A parte final Branco Aí você coloca Ele reto Ele reto Alinhado E deixa ele Tremendo Que é Ou É Cadê Flutuando Beleza Eu vou deixar Deslizando Que é Bem melhor Aí você coloca Diminuir Ou aumentar Eu vou colocar Diminuir A nossa intro Vai ficar Assim Beleza Vamos colocar Aqui O último Aumentar Um pouco Aumentar Aí já Assim Ficou A nossa intro Beleza A intro Simples Aí você Coloca A cor Que você Quiser É Beleza A fonte Se você quiser Agora a gente Vai pôr um áudio Pra ficar Show E a gente Vai usar Esse aplicativo Aqui Ó Deixa eu mostrar Pra vocês M Cortador De mp3 Você coloca Lá Mp3 Cortar Na Play Store Que vai aparecer Lá Beleza Você vai achar Uma música Que você quiser Que você gosta É Pra você Por Na sua Na sua Intro Beleza Eu vou achar Uma aqui Cadê 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 Aí você procura A música Que você quiser Beleza Deixa eu ver Se eu tenho Uma ideia Aqui Eu vou colocar Deixa eu ver Aqui Escrevendo Essa Essa música Aqui Tá Já vou Vim aqui No finalzinho Aqui Que tá Uma parte Boa Tá Pera Tá Xuxu Pronto Só que eu deixar Essa parte Aqui Aí você Já Você corta A música E salva Você volta No Kine Master Beleza Vai Em áudio Aí Sempre vai Tá Lá Para baixo A música Tá Então você Vai Na última Na última Faixa Sobe Um pouco Beleza Até você Achar Aqui Ó Áudio Áudio É Cadê Aí você Procura O áudio E o nome Da música Que você Cortou Ou você Corta Do jeito Que você Quiser Tá É Do jeito Que você Preferir Vamos ver Como que ficou Com a música Ficou Bem melhor Você clica Na faixa Clica Em cortar E clica Em separar O indicador Beleza Aí você Exclui Você clica Na faixa De novo Clica No Áudio No som Clica Nessa bolinha Aqui Ó Que o áudio Vai ficar Melhor Tá Vamos ver Aqui Sem Sem mexer Ó Escuta Beleza Agora vamos Colocar Com o áudio Alterado Pra ver Se ele Fica Melhor Beleza Beleza Agora terminando Né É só isso Você clica Em voltar Aí você Vai clicar Pra converter Você pode Escolher Eu vou Colocar Baixa qualidade Aqui Pra ir Pra ir Rápido Você pode Por qualquer Qualidade Beleza Então vamos Vamos ver Se ficou Bom A intro Converteu Aqui Galera Agora é Só voltar Que vai Tá salvo É Na sua Galeria Vamos Na galeria Vamos Ver Como Que ficou A intro Beleza Você Vai Vai Tá Na pasta Export Exportar Vamos Ver Como Que Ficou Tá Vamos Ver Se Ficou Bom Beleza Mas é Isso A galera Esse Foi O Vídeo Da Intro Para Iniciante Tá Se Você Curtiu Deixa Aquele Like Beleza Deixa Aquele Like Deixa Aquele Like Beleza Pra Fortalecer O Vídeo É Quem Sabe Eu Trago Mais Vídeos Ensinando Mais Coisa Beleza E Essa Foi A intro Para Iniciante Deixa Aquele Like Falou Galera Fui